O solzinho tá saindo, mas tá frio pra caramba, menos um, sensação de menos nove e neve. Mas tem que andar pra conhecer a cidade, né? Então ó, luva, capuz, tudo que você pode e vamos nessa! Cheguei, e agora olha, eu vou aqui pro Royal Ontario Museum, that way. Cheguei! O Royal Ontario Museum, também conhecido como ROM, é o maior museu do Canadá, tem mais de 100 anos e reúne coleções de antigas civilizações, história natural e arte. Esse dinossauro aqui foi encontrado em 1921, na província de Alberta, no Canadá. Estima-se que ele tenha 70 milhões de anos. Se você tiver tempo, aproveita pra fazer um tour guiado e de graça. É uma outra maneira, muito mais interessante da gente conhecer o museu, sabendo mais detalhes sobre cada peça ou até o tour que eu vou fazer agora, conhecendo os Highlights, as peças mais importantes aqui do Museu de Ontária. A gente tá aqui nessa parte da Ásia, falando agora da Índia, e tem os Budas, né? É interessante, eu não sabia, não sei se vocês sabem, que a orelha dos Budas geralmente é bastante comprida, porque antes de se tornarem Budas, eles usavam brincos de ouro muito pesados, e isso acabou alongando as orelhas. Se você vir em qualquer lugar, em qualquer museu, pessoas com a orelha grande, isso é sinal de sabedoria. A CIDADE NO BRASIL Essas aqui são joias indianas, antigas, todas do século XVIII, XVII, por aí. É uma maravilha. É festival de múmia, ó, mais uma aqui. Na verdade, essa daqui já virou praticamente um esqueleto, né? Mas olha, ainda tem um pouquinho da pele. O coração. E aqui o fígado. Dá até pra ver o cabelinho, gente, da múmia, ó. E os dedos também. Isso aqui é original, a pintura, inclusive, tem 2.800 anos. E a pintura ainda tá assim, incrível, né? E essa aqui é a que morreu. Essa mocinha, menos de 30 anos. E a pintura, menos de 30 anos. Você é essa que morreu. E a pintura, menos de 30 anos. E a pintura, menos de 30 anos. Mas a pintura ainda tá assim, enfim. E a pintura, menos de 50 anos. É uma pintura, menos de 60 anos. E a pintura, menos de 50 anos. E o se dá pra ver o cabelinho. A pintura, menos de 30 anos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vários Olha lá Esse aqui é um meteorito Ele caiu no Arizona Nos Estados Unidos Aqui foi terra Ele formou Olha que limpo cura, gente Música Ou seja, os primeiros habitantes Desse grande país Bacana Música E faziam esses adereços aqui Música 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 Música